Nada à sua volta, sendo o tempo que irá te levar Sem saber onde quer chegar Ande, não espere as gargantas do deserto Que tentam te engolir Me elevar A imensidão Segue praticamente o seu caminho Rumo ao desconhecido Enquanto o pé brilhou no olhar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Segue bravamente o seu caminho Bruno ao desconhecido Enquanto ver brilho no olhar Ah, 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 ah 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 Amém. Amém.